Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o Thiago Lopes e eu mostro o mundo de forma positiva. Eu quero te mostrar agora um milhão e um motivos, um milhão e uma opções para você voltar a viajar. Tá, eu sei que pode ser que viajar seja a última coisa que você esteja pensando nesse momento, ou que você nem tenha vontade, mas essa hora vai chegar. No fim da apresentação eu quero te fazer um convite, porque eu acredito que assim como eu, muita gente tem o desejo de viajar, de conhecer lugares novos. Bom, primeiro deixa eu me apresentar pra você me conhecer melhor, né? Eu nasci numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, se chama Campo Belo, perto de Varginha. Mas já faz 15 anos que eu tô morando aqui em São Paulo. Eu sou influenciador de viagens, youtuber, turismólogo, apresentador, mestre de cerimônia, palestrante. Misturando tudo isso, eu sou um comunicador que foca no lado bom das coisas. E que coisa melhor nessa vida do que viajar? Faz tão bem. E o tanto de gente que gosta? Você faz ideia quantas pessoas no mundo gostam de viajar por ano? Um bilhão e meio de pessoas. Isso é mais do que toda a população da China. Desse total, 109 milhões são brasileiros, sendo 12 milhões de brasileiros que viajam para o exterior. Isso é uma população de São Paulo toda. Eu sou um desses 12 milhões de brasileiros que viajam pelo mundo. A última viagem que eu fiz pra mostrar o mundo de forma positiva no meu canal, eu fui para os Estados Unidos na Disney. Eu pousei de volta no Brasil, no aeroporto de Guarulhos, no dia 22 de fevereiro de 2020. Eu teria 20 dias no Brasil e já viajaria de volta para um festival de música eletrônica de inverno nos Alpes franceses. Que inclusive eu já fiz um vídeo desse mesmo festival quando ele aconteceu no Brasil, que teve mais de 25 milhões de visualizações. Mas o festival na neve foi cancelado. Assim como todas minhas outras viagens. Nesse momento, todos os destinos mais visitados do mundo foram se fechando, um a um. Só pra você ter uma ideia. O Coliseu, que é o atrativo turístico mais popular do mundo, segundo o TripAdvisor, estava assim e ele ficou assim. A França, que é o lugar mais visitado do mundo, tem a Torre Eiffel, estava assim e ficou assim. A Times Square em Nova York estava assim e ficou assim. E eu estava assim e eu fiquei assim. E cara, comecei minha quarentena, tudo parou. Eu tive que parar também, né? O que aconteceu nessa quarentena? Uma saudade de uma aglomeração, né minha filha? E aí eu tive que ter criatividade pra continuar alimentando de forma positiva o meu canal no YouTube. Então eu juntei todos meus imãs de geladeira das minhas viagens e criei um stop motion. Você sabe o que é um stop motion? É isso. Dá um trabalho pra fazer esse vídeo. Isso me ajudava a fazer o tempo passar, não ficar pensando besteira. Só que de repente não dava pra fugir. A quarentena dura muito tempo. E nela eu percebi a realidade que é o desafio de ficar sozinho. Mas ficar sozinho faz parte, né? Então eu precisei buscar uma melhor versão minha, pra eu conseguir conviver comigo mesmo. E aí veio um processo de redescoberta. E redescobrir é ter que começar tudo de novo. E começar tudo de novo é uma nova possibilidade de uma solução melhor. E é também a frase do meu canal. Vamos começar tudo de novo. Esse momento foi como colocar um óculos pela primeira vez. De repente você percebe que uma vida difusa e incerta começa a entrar no foco. Esse aqui é um óculos pra enxergar oportunidades. Foi quando eu consegui colocar esses óculos que eu percebi o impacto que essa crise gerou na minha vida. Mas crise é uma coisa que traz oportunidades pra gente. Então eu comecei a repensar, a refletir pra poder voltar melhor, né? Era hora de refazer não só os planos de vida, como também os planos de viagem. Mas eu precisava entender o que tinha acontecido no turismo no mundo. E eu percebi que o turismo é o setor econômico mais afetado de todos. E como é que ficou? Com o Covid as coisas mudaram. Um estudo feito pela FGV mostra como que vai ser, que nós vamos ter que passar por três períodos. Primeiro período, o isolamento social, onde tudo parou. Perceba que há queda no gráfico. Segundo período é a estabilização, essa parte amarela. É aqui que pode durar cerca de um ano que vem a retomada do turismo, o reequilíbrio dos negócios até zerar a perda causada devido à pandemia. Então vem o terceiro período que é a recuperação. Aqui o turismo internacional pode demorar até 18 meses pra se recuperar. Quem vai se recuperar primeiro? O turismo nacional. Então nós seremos brasileiros viajando pelo Brasil. Parabéns! Você ganhou a oportunidade de conhecer melhor esse país lindo. E olha só que curioso que eu descobri. Eu percebi que o gráfico dele estava parecido com um gráfico de monetização do meu canal. Olha aqui o primeiro período, a queda. O segundo período, a retomada aqui. E faz sentido isso. Porque as empresas de turismo pararam um pouco de anunciar. Ainda mais nos meus vídeos, que são de viagens, cidades, festivais, eventos, parques, hotéis. Esses anúncios são muito importantes ali. Mas perceba aqui no gráfico que está crescendo novamente. E como será? O que vai mudar? Quando a gente passa por momentos delicados como esses, é que a gente relembra o quanto as pessoas são mais importantes do que as coisas. O turismo que não preservar as pessoas não vai sobreviver. Por isso que as empresas de ônibus, as companhias aéreas, estão bastante rígidas com os cuidados sanitários. Os hotéis também. Isso é bom. Isso mostra que eles estão preocupados de verdade. Só vai se sustentar aquele turismo que despertar a confiança no viajante. As medidas básicas, o controle e restrição de pessoas, isso também vai ser necessário. Mas que coisa melhor que chegar num destino com poucas pessoas? Pensa como que vai ser chegar numa das sete maravilhas do mundo, o Cristo Redentor. E de lá dá pra ver o pão de açúcar. Imagina como que vai ser pegar um bondinho. Uma coisa boa é que as pessoas não vão ficar com medo achando que o bondinho vai cair porque está lotado. Porque afinal ele vai estar com menos pessoas. Ou seja, nós teremos doses homeopáticas de turismo. O turismo aos pouquinhos. Eu confesso que eu prefiro um lugar mais vazio. Mas eu respeito, eu entendo quem prefere uma aglomeração, um lugar lotado, aquela fila grande, hashtag gente suada. Pra mim, perrengue chique é só no Instagram. No começo, nessa retomada, nós seremos viajantes digitais. Vamos perceber uma automação dos serviços. O atendimento ao cliente deve passar do físico pro virtual. Por exemplo, nos restaurantes, a gente deve pedir a comida pelos aplicativos só pra não ter que encostar no cardápio. Só que aí você tá pedindo a comida, quando vem a bateria do celular, você esqueceu o carregador e esqueceu também o carregador portátil. Cada país tá tomando um tipo de medida. A China, lá eles criaram uma identidade digital, que é um QR Code que mostra o seu histórico de viagem, seu histórico médico e isso gera diferentes cores. Se der a cor verde, você tem permissão pra entrar no aeroporto, nos parques temáticos, nos shoppings. Agora, se der amarelo ou vermelho, você tem restrições. Isso parece um seriado, mas não é, isso é a China. As Maldivas, um dos lugares mais luxuosos do mundo. Além de pedir os testes antes, eles removeram a taxa de turista. As autoridades do Chipre, elas estão muito ansiosas. Eles estão se oferecendo a cobrir os custos dos viajantes que se infectarem durante a visita no país. Em Aruba, no Caribe, eles criaram uma certificação de limpeza e desinfecção. Chama-se Código de Saúde e Felicidade. Uma forma de ressignificar essa tristeza. Que lindo isso! O Brasil criou o Selo de Responsabilidade, que é um incentivo pra dar credibilidade e confiança pra gente voltar a viajar. Percebemos então que cada lugar do mundo tá fazendo de um jeito, que não tem um método específico pra ser seguido. E faz sentido isso, né? Porque cada destino é de um jeito. Como a gente acabou de falar do Brasil, é sobre o Brasil que eu quero falar. Saíram algumas pesquisas que mostram a quantidade de pessoas que já querem viajar. E o curioso é pra onde esses brasileiros querem viajar. Sabe pra onde? Para o nosso país! Em primeiro lugar está aqui o Nordeste com 27%. Em segundo lugar vem as praias regionais com 14%. Tantantã! Tantantã! E agora chegou a hora que eu vou te mostrar que no Brasil nós temos um milhão e um motivos. Um milhão e uma oportunidades. Um milhão e uma possibilidades de viajar. Duas coisas. Você sabia que o Brasil foi considerado o país com maior potencial de ecoturismo do mundo pelo Fórum Econômico Mundial? A segunda coisa. Temos aqui alguns destinos e quantos milhões de turistas estrangeiros eles recebem. O Brasil recebe 6,6 milhões de turistas estrangeiros. A maioria deles são argentinos e que já ficam lá pelo sul. Dizem até que Santa Catarina é a praia do argentino. Porque você anda lá pra todo lado é um peruqueci, peruque... Noooo! É hora da gente colocar os óculos da oportunidade. Porque você ganhou a chance de lembrar o quanto o Brasil tem de bom pra conhecer. No território brasileiro temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de extensão. Distribuídos em 26 estados e 1 distrito federal. Temos no total 5.570 municípios. Só que cada município, cada cidade tem alguma coisa em comum com outra cidade. Mas o quê? Então eu fui lá no meu Instagram. Meu Instagram é Thiaguilopes. E perguntei aos meus amigos o que toda cidade tem em comum. E eles responderam. E eu acho que você vai concordar comigo. Que toda cidade tem alguma igreja, tem um restaurante local, tem alguma feirinha ou mercado, tem umas pracinhas e tem algum cachorro nessas pracinhas que podem ser adotadas. Agora vamos aos números. Só pra você entender, esses números é uma forma que eu encontrei pra poder te explicar esse 1 milhão e 1 motivos. Só em São Paulo nós temos 5.779 igrejas para 12 milhões de pessoas. Fazendo uma regrinha de 3 com a população do Brasil que é de 211 milhões, devemos ter cerca de 100.400 igrejas. Existem no Brasil ativos mais de 300 mil restaurantes. Feirinha, mercado, mercado municipal, mercadão. Eu entendo que cada cidade deve ter 1 em São Paulo e capitais tem centenas. Mas vamos considerar 1 só? Porque deve ter lugar que não tem nenhuma feirinha legal pra se ver. Então, 5.570 somente. Praças tem tudo quanto é bairro, né? Mas quantos bairros tem numa cidade? Goiânia tem 640 e tantos bairros. Rio de Janeiro e Salvador mais de 160. Não me toque. Não me toque. É uma cidadezinha lá do sul do país que tem 17 mil habitantes e tem 16 bairros. Vamos considerar que nem todo bairro tem uma praça pra você ir lá visitar. Então, vamos considerar apenas 10 bairros, 10 praças por cidade. Muitas cidades têm algum museu, alguma casa da cultura, algum centro cultural, teatros. Eu acredito que em muitas cidades do Brasil não deve ter nenhum. Então, vamos considerar só um por cidade? Outra coisa que nós temos são os atrativos. Cada cidade do Brasil tem algum marco zero, um monumento principal, algum obelisco. Temos arquitetura local. Só de hotéis nós temos mais de 10.500 no Brasil ativos. Pousadas, parques aquáticos, temáticos, resorts. E temos os atrativos que são os nossos bens mais valiosos. As belezas naturais do Brasil. Tem as florestas, os rios cristalinos, as lagoas. E todos esses atrativos que você está vendo no slide aí. Eu coloquei o sinal de mais aqui porque não dá nem para quantificar quantos atrativos nós temos realmente. Eu ainda não falei do atrativo mais popular do Brasil, que são as praias. Nós temos o 16º litoral mais extenso do mundo. Num total 7.400 km de extensão. E nesse litoral nós temos 2.095 praias. Isso sem contar as praias de água doce. E temos também as cachoeiras. Em apenas 4 chapadas das 7 chapadas que nós temos no Brasil, somam quase 1.000 cachoeiras. E as cachoeiras ainda estão sendo descobertas. Até hoje, para a gente ter um número aqui, eu fiz uma comparação com os números de Ilha Bela. Que tem 40 praias e 360 cachoeiras. Fazendo uma regrinha de 3, nós devemos ter cerca de 18.885 cachoeiras. Só que tem um detalhe. Em cada uma cachoeira, nós podemos ter várias possibilidades turísticas. Pode rolar, sei lá, um arvorismo, um boia-cross, um mergulho do outro lado, de repente do tamanho da cachoeira. Ou seja, é impossível encontrar a quantidade de atrativos turísticos que nós temos. E por último, só no ano passado o Brasil recebeu cerca de 700 mil eventos. Esse número ultrapassa em muito 1 milhão. Por isso, 1 milhão e 1 motivos. Porque é mais de 1 milhão de possibilidades turísticas que nós temos. Você pode pensar que eu estou falando tudo isso de um jeito positivo demais. E eu entendo que é desafiador pensar positivo diante da quantidade de notícias negativas que a gente recebe diariamente. Mas para pensar e perceber o mundo de forma positiva, eu tive que trabalhar meu pensamento. É como se fosse um músculo que você tem que ir na academia todos os dias para esse músculo ficar forte. É exercício diário, é com persistência. Só que isso me traz qualidade de vida, mais bem-estar, mais experiências positivas. Um pesquisador, ele fez um estudo analisando a relação entre o dinheiro e a felicidade. E ele concluiu que experiências como viagens traz muito mais felicidade do que comprar bens materiais. E que a felicidade é mais duradoura. E faz sentido isso. Porque se a gente consegue superar as adversidades, superar os perrengues das viagens, a gente pode superar muito mais. A gente vai voltar a viajar de um jeito diferente. Então eu posso te dar um conselho? Viaja para lugares próximos de onde você mora, por enquanto. E agora eu quero te fazer um convite. Esse é o nosso momento para poder plantar para o Brasil se transformar no grande potencial que ele tem para ser. Mas como isso, Thiago Lopes? É simples isso. Sabe aqueles vídeos, fotos que estão circulando pela internet, mostrando Veneza com a água mais transparente? Imagens de drones mostrando os destinos, mesmo que vazios. Dá uma vontade de conhecer aqueles lugares, não dá? É isso. É isso que nós vamos fazer. Vamos viajar e divulgar o Brasil nas suas redes sociais do seu jeito. É só você lembrar de colocar hashtag nome do local para ficar fácil de achar. Quanto mais conteúdo, mais chance de alguém ver. E é comprovado que o crescimento do turismo está fortemente ligado à promoção dos destinos. Bora trazer os gringos para conhecerem o Brasil! E assim a gente vai estar ajudando, inclusive, aqueles que sobrevivem do turismo. Nesse momento de isolamento, eu acredito que assim como eu, você percebeu o quanto é importante ter pessoas. O quanto é importante valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. E o meu convite é justamente esse. Para você valorizar os lugares que estão ao seu lado. Permita-se conhecer o Brasil! Seja bem-vindo ao novo normal! Agora é hora de você vestir os óculos e enxergar as oportunidades. Mas nunca se esqueça! Vamos começar tudo de novo! Obrigado!